Mesmo com muitas ações para se evitar o vírus da Covid-19, na manhã desta quinta-feira, nossa equipe foi acionada para conferir mais um caso de aglomeração no centro de Rolim de Moura. Isso aí foi uma surpresa para nós da fiscalização, até porque não teve mídia dessa loja, teve mídia em redes sociais provavelmente, pelo número de pessoas. Mas para nós, nós fomos surpreendidos, tivemos que agilizar e mobilizar muito cedo das equipes de monitoramento nossa, de licenciamento. Porque quando a gente recebeu essa notícia, já tinha mais de 100 pessoas lá naquela fila da loja. Tivemos que mandar uma equipe lá, notificar a loja para que ela tomasse as providências, que ela reduzisse o número de pessoas dentro da loja, porque é uma coisa absurda. É uma coisa absurda, me desculpe, mas hoje na pandemia, esse tipo de promoção, ela tem que ser muito bem controlada, se não acontece aquilo. Nas reuniões, a gente já sabe que esses resultados vão aparecer. Dentro de sete dias, essa aglomeração que teve, se tiver alguém ali que está infectado, que é muito provável, vai aparecer, vai explodir em cima do sistema de saúde já já. A própria população fica indignada com situações como essa. A empresa foi notificada pela vigilância sanitária quanto a essa atitude que tomou. Eu acho que tinha que chamar a polícia e abrir, deixar a distância necessária de cada um. A vigilância não tem intenção nenhuma de prejudicar comércio, mas ele tem que ser feito de uma forma segura, porque como você bem frisou, o comércio é tanto responsável pela aglomeração interna do seu comércio, como também pela aglomeração externa que está acontecendo justamente porque está fazendo a promoção da determinada loja. Então, ele tem que pensar na segurança dos seus funcionários, na sua própria e dos clientes que vão chegar. Não adianta fazer de qualquer forma. Nós não estamos proibindo, nós queremos o que? Controle social, controle de distanciamento, para que você tenha o comércio ativo, mas também que a população seja segura.